Diminua o melasma do rosto com esses dois tratamentos naturais O melasma é uma mancha de cor escura que pode se formar em grande parte do rosto devido a alterações na produção de melanina Esse problema é bastante comum nas mulheres em idade fértil, já que seu aparecimento está relacionado aos descontroles na atividade de hormônios como o estrógeno e a progesterona Ainda que não represente um risco para a saúde, sua presença é antiestética e pode causar problemas de autoestima e autoconfiança em quem sofre com elas Felizmente existem vários tratamentos de origem natural que por um baixo custo minimizam essa coloração para dar ao rosto um tom mais uniforme Anote 1. Tratamento de banana e iogurte para melasma O tratamento facial de banana e iogurte é um remédio caseiro que facilita a diminuição das manchas escuras Contém ácido lático e substâncias antioxidantes cuja absorção estimula a atividade celular para a reparação natural dos tecidos Ingredientes 1 banana madura e 5 colheres de iogurte natural Modo de preparo Triture uma banana madura com a ajuda de um garfo e depois de obter um purê misture-a com iogurte natural Modo de aplicar Aplique a máscara por todo o rosto e deixe agir por 30 minutos Enxague e repita o uso por pelo menos 3 vezes durante a semana 2. Tratamento de salsa e limão Uma mistura de salsa com limão nos permite obter uma loção clareadora e esfoliante para melhorar o aspecto das peles manchadas Esses ingredientes contêm antioxidantes e minerais essenciais que regulam a produção de melanina para evitar o escurecimento do rosto Ingredientes Suco de meio limão 3 colheres de folhas e talos de salsa E 6 colheres de água de rosas Modo de preparo Extraia o sumo de meio limão e bata no liquidificador com a salsa e água de rosas Bata até obter um produto homogêneo de consistência líquida Modo de aplicação Aplique sobre as áreas manchadas do rosto e deixe agir por 20 minutos Leve em conta que só deve ser usado durante a noite, já que pode deixar a pele sensível ao sol Retire o produto com água morna e use 3 vezes por semana Conheça os melhores tratamentos e truques para a pele Acesse o link abaixo do vídeo Se inscrever no nosso canal E aí E aí E aí E aí E aí